A você! Piuí, 144 anos, os parceiros da cidade. Queremos parabenizar a Piuí pelo aniversário, 144 anos de progresso e desenvolvimento. A SOS Educação Profissional tem mais de 30 anos de atuação no mercado e escolheu estar aqui em Piuí pela sua pujança, pela sua liderança em toda a região e queremos desejar a todos, toda a população, felicidades nessa data. Nós temos cursos da área profissionalizante, cursos de inglês, cursos de informática e nosso interesse é contribuir com o desenvolvimento da cidade. Então, queremos convidar todos que tiverem interesse de vir até a nossa escola, estamos à disposição de todos vocês. Esperamos contar com vocês mais nesse ano de 2012 e muitos outros que virão. Até mais! Muito bem, então eu quero abrir esse bloco, lembrando, olha que...